Fala, galera! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Duduzornot. O meu nome é Gisele e hoje o assunto é fofoca, é treta, é tudo que o brasileiro quer saber. É a treta da Mihoyo com o primeiro aniversário de Genshin Impact. Rolou uma super treta aí e eu vou contar tudo pra vocês. Bom, gente, só pra vocês entenderem, tem vários pontos aqui pra falar. Aconteceu muuuita coisa e eu quero contar pra vocês o que aconteceu. Eu quero dizer também pra vocês o que a Mihoyo fez e está fazendo. Quero explicar pra vocês por que ainda também tem jogador que está decepcionado. Quais são as consequências que a Mihoyo vai ter e também o que nós jogadores devemos esperar pro futuro do jogo. Então, vou pontinho por pontinho porque, olha, é muita coisa. Bom, vamos lá. O que que aconteceu? Muitos jogadores estão decepcionados com os prêmios, vamos dizer assim, os presentes de aniversário de um ano do jogo. Estão tristes por várias razões, mas assim, só pra vocês tentarem entender em resumo. Na realidade, os presentes de aniversário, eles foram a gota d'água de várias coisas que vêm acontecendo. E a galera ficou muito decepcionada, então, que viu que a Mihoyo estava, tipo, dando apenas 10 desejos pra gente fazer. O que é pouquíssimo mesmo, se a gente parar pra pensar, outros eventos que eles já fizeram, deram o dobro do que eles estão dando agora. E pra vocês entenderem, um ano de aniversário pros jogos é algo extremamente importante. Porque você, além de estar aí agradecendo aos jogadores que estão jogando, de tipo, ó, valeu pelo apoio, beleza, continue aí com a gente. É uma outra forma de você também fazer uma grande divulgação e tentar fazer o jogo ficar mais popular do que já é. Então, assim, de fato, aniversários de jogos são coisas muito importantes. E a Mihoyo, tipo, cagou pra aniversário de Genji. Cagou, cagou. Pois bem, então temos aí os jogadores decepcionados, que eu me incluo também. Negócio que, assim, teve um... Todo mundo, digamos... Tá, todo mundo não. A comunidade, no geral, ficou bem decepcionada, triste e teve gente que ficou bem furiosa, inclusive. Então, teve muito jogador que foi, tipo, cobrar da dona Mihoyo, né, pra melhorar esses presentes aí, porque é ridículo o que tá acontecendo. E aí, então, a galera foi em várias redes sociais oficiais e não oficiais da Mihoyo falar sobre esse assunto. E a coisa ficou feia mesmo, na real, quando a Mihoyo tentou fingir que nada estava acontecendo. O pessoal tava indo no Discord oficial, tava comentando quanto ruim eram os rewards, né, que são os presentes, prêmios, enfim. E o... E a Mihoyo, no Discord oficial do Genshin, simplesmente começou a bloquear as contas das pessoas que estavam reclamando e dava como justificativa que era por toxidade. Exatamente isso. Não importava o que você falasse, se você já colocasse lá, ai, não tô feliz, tô decepcionado com os presentes de aniversário, pronto. Sua conta já era bloqueada no Discord. E começaram também a deletar comentários. A Mihoyo também tem um fórum oficial dos jogos e nem precisa dizer que eles começaram a deletar post, deletar comentário lá também. No Twitter também, tentando fazer a mesma coisa, que nada estivesse acontecendo, deletando as coisas. Então, tipo assim, eles realmente tentaram abafar o caso e, ao invés de se posicionar, eles simplesmente começaram a deletar e bloquear no que eles tinham controle, né, porque, obviamente, tem coisas que eles não têm controle. E a pessoa ficou furioso, tipo, poxa vida, como assim, né, eles realmente não querem falar com a gente, eles simplesmente querem deletar, bloquear e fingir que nada tá acontecendo. E aí, quando eles fizeram isso, quem tava bravo, ficou mais bravo ainda e começou a fazer uma lambança absurda, que foi o seguinte, a galera começou a bombardear loucamente os apps na loja do Google, do Google Play, né, e pegou todos os jogos que eram da Mihoyo, Então, o Genshin, tem vários outros jogos que eram da Mihoyo também, e eles começaram a dar uma estrela e comentar, tipo, rewards are sucks, coisas desse tipo, assim, que significa, ah, os prêmios são péssimos. E teve gente que tava colocando assim, ah, eu quero meus cinco estrelas, coisas desse tipo. Então, todo mundo começou a pôr o review de uma estrela, e aí a nota do aplicativo dos jogos foi lá pra baixo, lá, lá, lá pra baixo, e, obviamente, isso chamou a atenção de muita gente. Gente, então, quando isso aconteceu, já tava acontecendo, então, os outros problemas que, por exemplo, no Reddit, meu, só se falava nisso. Nos fóruns do Oficiais, tem pessoal só tentando falar disso, ele arrolou essas coisas de ser deletado, bloqueado. No Discord, a mesma coisa. Inclusive, no Discord, quando eles viram que tavam sendo bloqueados e que não podiam falar nada, o que eu achei incrível e sensacional que eles fizeram foi, tipo, eles não podiam mais mandar mensagem, que eles tavam limitando o tempo de você mandar uma mensagem em seguida da outra. Era de 10 minutos, depois virou 20 minutos, depois virou 30, e... Mano, tá passando um carro novo logo agora, vocês acreditam? Ai, Deus. Bom, então, o que a galera começou a fazer, já que não podia mandar mensagem e escrever reclamações, digamos assim, no Discord? Simplesmente, eles mandavam uma figurinha que tem da personagem Titi, toda tristonha, deitada, e todo mundo que entrava só postava a figurinha. Só postava a figurinha, então, no Discord, tipo, ficou super claro, ah, a gente não pode falar nada, e aí mandava, então, só as figurinhas tristes. E, meu, isso eu admito que foi uma forma até que eu tive engraçada, porque ninguém pode silenciar, não é mesmo? É tipo um sinal disso, assim, né? Achei isso interessante, a saída dos jogadores. Pois bem, então, o Reddit pegando fogo, o Twitter pegando fogo, o Instagram pegando fogo, o YouTube pegando fogo também, cheio de comentário e com muitos, muitos deslikes nos vídeos recentes. Então, chegou naquele ponto, assim, que a galera se sentiu decepcionada, brava, não tava acreditando que a Mihoyo não tava nem respondendo, tava, inclusive, tentando ignorar ao máximo e silenciar a galera. E aí, acontece que, normalmente, isso acontece quando todo mundo tá de saco cheio, que é tipo, ah, então tava, não vou jogar mais, e quem tá continuando e tá ainda disposto a jogar, não vou gastar mais. Simples assim. E aquilo, né, gente, óbvio que temos jogadores que são free to play, e quem é completamente free to play, geralmente não se sente muito afetado nessas características, digamos assim, de prêmios, é tipo, aceita o que tá vindo, porque não tá gastando absolutamente nada do jogo, mas eu vou dar aqui vários motivos pra vocês entenderem de como isso, na realidade, só foi a cerejinha do bolo que aconteceu, que tem muitos outros problemas por trás, e a Mihoyo agora tá com um problemão pra resolver, porque não vai ser fácil. Só pra vocês entenderem aí, mais ou menos, em quesito timeline, que é o que aconteceu quando a Mihoyo viu que o negócio tava feio. Eles contrataram, de última hora, uma outra pessoa pra ser o PR, pra controlar aí os danos que foram causados pela comunidade, e, obviamente, pra se planejar no futuro e não fazer mais essas cagadas, não é mesmo? Outra coisa que eles estão tentando fazer pra controlar os danos, eles acrescentaram aí mais quatro dias de, digamos, outros presentes e rewards, e o dia 1 e 2 já tá disponível, o dia 1 foi 400 gemas e um wind glider super bonito do concerto, que eles estão divulgando bastante, e o segundo dia foi mais 400 gemas e duas resinas. Então, assim, de onde que tá vindo essas coisas? De onde tá vindo aquele wind glider maravilhoso, aquela asa bonita, cheia de notas musicais, não é mesmo? Na realidade, essas coisas do concerto, eles tinham feito um bundle pra vender, por um preço exorbitante de 30 dólares. E não lembro todos os detalhes de cabeça, mas, se não me engano, quais que eram os itens nesse bundle? Esse wind glider que a gente acabou ganhando, mil gemas, um card especial, aqueles que a gente coloca de assinatura, essas duas resinas, e mais alguma outra coisa aqui, ah, e mais dois itens de... Ah, e do sistema de casinhas que tem, tinham dois itens pra colocá-los no sistema de casa. Então, assim, o que eles meio que pegaram, então, que dá a entender que eles estão aí dividindo nos quatro dias, é exatamente esse bundle que eles iam vender por exorbitantes de 30 dólares, e dividindo e dando pra gente de graça esse bundle, então, né, como forma de... agradecimento, né, digamos assim. Agora eu vou explicar pra vocês, porque mesmo depois deles terem, digamos, dado um passo pra trás aí, e estão dando mais coisas pros... pra nós jogadores, vou explicar pra vocês porque isso não é suficiente, porque muita gente tá super triste, decepcionado ainda mesmo com... com eles dando coisas ainda pra gente de aniversário. Como eu disse lá no começo pra vocês, o aniversário, na verdade, ele foi a gota d'água de muitos outros problemas que vêm acontecendo, e eu vou citar os principais aqui de forma bem resumida. coisas que tão irritando muito a galera e já faz tempo, viu, não é de um dia pro outro, não, é coisa de três, quatro meses pra cá que vem acontecendo. Muitos personagens estão bugados, principalmente os novos que tão vindo. Então, por exemplo, a Tianin, olha, é um personagem que é meio esquecido no jogo e ela tá bugada, tipo, desde o começo, o escudo dela funciona cada hora de uma forma, e, tipo, não arrumaram isso até agora. Tem outros bugs que também tá acontecendo com personagens, como o teleporte dessa área que falha, às vezes funciona, ou funciona de outro jeito. E, por exemplo, também tem a Kokomi, que ela tem um momento mais que o de DPS dela, que aumenta a resistência dela, só que na hora que, em teoria, ela deveria ter essa resistência aumentada, não acontece nada. Ela continua tomando um monte de porrada do mesmo jeito. Tem os sprints da Mona e da Yaka que travam toda hora, e, tipo, melhorou, mas tem gente que se encomenda com isso. Enfim, eu tô dando aqui um resumo, mas existem vários bugs que tem de personagens, e eles estão vindo com esses bugs, né, tipo, mesmo depois do beta, que é onde os personagens são testados, eles já estão vindo com esses bugs. Outra coisa que tá irritando bem a galera, porque, assim, além desses bugs que estão acontecendo, os últimos personagens que foram lançados, que, inclusive, são quase todos de Nozuma, a exceção é basicamente o caso Haya e Ayako. Todos os outros personagens tiveram um problema até agora. E, assim, aí também vai uma opinião de cada jogador, mas, de fato, tem muita gente na comunidade que tá achando esses personagens. Eles acham que estão performando abaixo do que eles deveriam, então, abaixo do que é o esperado. E a própria Eormia, né, não sei se vocês lembram, deu um problemão. Tem um vídeo, inclusive, explicando por que que ela tinha dado um problemão. E eu preciso concordar que, poxa, ela é uma marqueira e um dos piores problemas no caso dela é que ela tem um auto-ataque muito curto. Então, tipo, ela erra vários tiros e, tipo, poxa, ela é uma marqueira, isso não devia acontecer, sabe? E o principal ponto dela é o auto-ataque e ela erra os auto-ataques, tipo, então, são essas coisas que vão acontecer no que o personagem já vem, assim, mal resolvido, que não vem com essas coisas que deveriam estar certinhas e bem feitinhas. E aí, teve gente que não gostou da Raiden, teve gente que não gostou da Kokomi, por aí vai. Na realidade, é aquela coisa, não existe uma comunicação efetiva e clara da Mihoyo com os players. E aí, a galera tá lá só insatisfeita e quem já tá insatisfeito só vai aumentando. e é isso que vai acontecendo, a pessoa só fica triste. Uma coisa que é muito comentada desde o começo do jogo, que é algo que muita gente fala, é sobre a falta de endgame, que basicamente o endgame do jogo é o abismo e poderiam ter outras coisas que ajudariam, digamos assim, o jogo a ser mais interessante. Então, se você não tem resina, você não consegue fazer mais nada. Bom, gente, essa é toda a treta que aconteceu. Achei interessante que fazer um vídeo, mesmo que mais improvisadão, pra explicar, porque muita gente não sabe e não consegue acompanhar, porque tudo isso, infelizmente, ou acontece em chinês ou acontece em inglês. Então, a comunidade brasileira, nesse sentido, não acaba sabendo de nada, ficando tudo por fora. Mas eu contei aqui tudo pra vocês, todo o babadão, resumidão da treta, que é bem séria, inclusive. Me diz aqui nos comentários o que você achou de tudo isso e se você tem alguma expectativa a respeito dessa treta, o que você acha que vai acontecer, o que você está esperando, diz aqui pra mim. E se você quer mais conteúdos assim, dá um joinha nesse vídeo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!